A gente não perde tempo com esse tipo de show, né? Aquilo não é show, aquilo é uma suruba, né? Aquilo lá você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz na casa de swing. Sei lá, não é falando. Ela é uma baita de uma cantora, né? Quem somos nós, meros mortais? Pra falar de uma cantora igual a Madonna, com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz. Mas tem muita coisa ali que é voltada pro Satanás, pro Diabo, a quatro. É muita coisa errada, eu acho. Eu acho, é a minha opinião. Com Cristo, com a mesa pra baixo, ali é a cruz. Quanto, quanto a cantora Madonna, pra mim é a melhor disparada, disparada. Não tem nenhuma cantora que chega nos pés da Madonna. A performance, você tá falando, dizendo que... A performance da Madonna, cantora, é demais, é maravilhosa. Agora, o contexto em si, com o satanismo junto, pra mim não é. Eu sou cristão, então eu não gosto, entendeu? A performance da Madonna. A performance da Madonna. O que é isso?